Quer saber tudo sobre o seu futuro? Doenças, conquistas, problemas, missões, promessas e número da sorte? Clique agora na descrição e você vai conhecer o mapa astral, que está com valor promocional de R$ 500 por apenas R$ 197. Você ainda pode parcelar em até 12 vezes. Nossos clientes recomendam e você ainda vai ganhar diversos bônus. No mapa você vai saber tudo sobre passado, presente, futuro, vidas passadas e muito mais. Clique agora no link da descrição e garanta já a sua vaga e venha fazer um mapa astral. Eu estava lembrando aqui, inclusive, eu vou pedir ao pessoal da rádio que eu fiz, quando eu fiz o programa Bande Mulher, acho que foi esse, em Campinas, que eu fiz três rádios seguidas. E eu dei as previsões sobre o que vocês gostam, que é um dos famosos, falando sobre o Big Brother, sobre expulsão, sobre toda a confusão que teve. Então eu vou pedir as gravações para ele para me postar aqui, para depois dizer que eu estou copiando. Porque agora é o tal de copia, né? Ah, para quê? Todo mundo tem direito ao som. Todo mundo. Ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém. Ninguém, 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 ninguém. Eu vou pedir lá para me postar aqui para vocês, que estavam me pedindo. Fala do Big Brother. Falei, primeiro, eu estou me concentrando na minha energia para acrescentar na vida das pessoas. Segundo, eu estou fazendo mantras também pelo pessoal, aos verdadeiros proprietários desse Brasil. E desse planeta que são os indígenas, né? Sofrendo tudo aquilo. Entendeu? Então assim, minha concentração estava nisso. Vamos lá, então. Então, foi um sonho e ao mesmo tempo um transe, que eu estava em transe, e ver essas duas pessoas para mim. Ver essas duas e com uma surpresa. Até agora, não entendi 100% o significado. Mas eu estou buscando isso aí. Mas como eu disse, agora a prioridade são vocês, cura e tudo. Depois vamos para as previsões. Aí quem não gostar, sinto muito. Mas agora vai ser assim. O que aconteceu? Eu tive a visão desse homem e dessa mulher. E no meio deles dois, uma menina. Uma menina, ela segurava numa mão da criança e ele segurava na outra mão. E os dois vinham em minha direção e falavam assim, foi o momento, chegou. A minha bênção é essa. Aí eu acordei e falei, o que é isso? Eu até agora buscando conhecimento. Sendo que eu postei aqui. E ele visualizou. Inclusive, ele ouviu o áudio que eu tinha falado que eu ia no show dele. E eu expliquei o que ele ia ver, o que ele ia sentir. Ele fez um show aqui em Sorocaba e eu fui. O ano passado. E eu postei aqui dele que logo, logo ele será papai. Mas o que me surpreendeu, que eu tô buscando essa explicação, é que ele vinha na minha direção, junto com essa menina, no meio dos dois. Ele segurando a mão e ela segurando a mão dessa criança e falando a minha bênção. E, adivinha, Murilo Rufi se apresentou dessa forma. Essa menina no meio. E a Maraísa. Não tem Maiara e Maraísa? A Maraísa. Os dois. Um segurando na mão da criança. Ele segurando de um lado e ela segurando do outro. E eu tinha falado pra ele, lá atrás, que logo, logo ele seria pai. E o que eu vi, como eu falei, uma menina no meio dele e da Maraísa. Da dupla Maiara e Maraísa. E agora eu tô buscando esse entendimento. Pode ser que seja ela a madrinha da criança. Eu tô buscando saber o que que quer dizer isso pra mim. Que a visão dele ser pai eu já tenho. Agora, o significado dela, da Maraísa aparecer de mão dadas com a criança, eu tô buscando entendimento sobre isso. Porque elas tinham essa conexão. Ele teve a conexão com a Marília Mendonça, né? Que foi pai do filho dela. Foi, não é, pai do filho dela. Então, ele teve essa conexão. E ela era amiga. Então, tem uma conexão muito forte. Entendeu? Então, assim, foi muito forte. Eu vou buscar todo o entendimento. Todo o entendimento sobre isso. Mas o que me mostra é isso. Murilo Rufi de um lado, Maraísa do outro. E essa criança no meio. E sorridente. Uma menina linda. Linda, 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 linda. Sorridente, sorridente. Eu vi ela na faixa dos seus três anos de idade. Foi o que se apresentou. Nesse meio que sono e transe ao mesmo tempo que eu entrei. Porque eu consigo fazer isso. E eu não tava pensando nem nele e nem nela. Nenhum dos dois e vejo. E é isso. E é isso. Tá bom? Deus abençoe e ilumine. Muita paz, muita luz. Sucesso e prosperidade. Hoje, amanhã e sempre. Peraí, tá vindo uma mensagem aqui. Não tem o Daniel Alves? No caso dele, vai dar uma reviravolta. Uma reviravolta bem grande. Bem grande. Bem grande mesmo. Eu não vejo que ele vai ficar preso. Eu tô vendo que ele vai entrar em liberdade. É, eu tô vendo isso. E é isso. Beijos. Bom descanso. Receba os mantras e os seres de luz, câmera de cura, raio de luz azul, verde e a cor que você escolheu. Tá bom? Obrigada, obrigada, obrigada. Gratidão, gratidão, gratidão.